Mas se você deixar eu ir, não sei mais se vou voltar Porque eu não quero machucar meu coração Levo tempo pra recuperar, eu tô cansada de tanta desilusão E acho que é melhor você pensar, já faz um tempo que me olha Não me solta, já não sei mais e faz um tempo que eu não sinto Tudo isso, melhor pensar E ela não me solta, me olha, já não sei mais e faz um tempo que eu não sinto Tudo isso, melhor pensar Aula, tamo junto